no dia 21 no circuito cultural geek no rio de janeiro no shopping via brasil teve o crossover de fabiano ferreiro com o kawaii o nosso querido luperman nacional com filmagens de andré rigueto nessa parte muito legal estamos muito felizes com o que esta acontecendo olha só que diria um crossover de dois personagens no tucsatsu nacional grande fabiano ferreira após ai do nosso querido kawaii e ai nos bastidores encontrei ele nosso querido timerman trocamos altas ideias ai ta fotinho e também tem o vídeo o vídeo ficou maravilhoso também maravilhoso junto com o nosso querido fabiano ferreira hahaha ele é um herói mesmo cara tem o que falar é um herói mesmo tem cara de herói tem jeito de herói carisma de herói como não chamar ele eu desejo tudo de bom sabe por que gente porque hoje é aniversário do grande fabiano Deus abençoe você meu querido muitas felicidades em que seu projeto vá a frente e mostre pro mundo o nosso produto do saxo nacional estou muito feliz pelo seu dia beleza uma grande amizade e ta ai a foto do grande herói fabiano ferreira o timerman modo timer a ver Legenda por Sônia Ruberti